Duzentos Tá parecendo Eu gostaria de silêncio no estúdio Quem trouxe ele mesmo? Agora eu vou começar a derrubar Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário É um desafio que é o seguinte A gente viu lá no canal das lindas Depois das 11 Mas assim E aí a gente resolveu adaptar Para o meio literário que é o seguinte Lá elas fizeram Você reparou que eu estou aqui que nem um dois de paus Que nem um grande totem Mas as pessoas já conhecem você Natalia Cardoso leu É um desafio que mostraram para elas uma linhazinha de emoji E que essa linhazinha formava ou o nome de um filme Ou o refrão de uma música Só que a gente resolveu adaptar para o meio literário Fazendo nomes de livros Então o que que acontece Pedro ele vai mostrar uma linha de emoji para a gente E a gente vai ter que descobrir o nome do livro Tá bom do Pedro? Sim Tá bom do Pedro 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 é preto Vamos lá Ai meu Deus Pode te mostrar? Gente é muito fácil Jogando com a fome Meu Deus gente Isso é o mais fácil Talheres Gamers Talheres Gamers Esse é o mais fácil Eu acho que mudou né Ai gente Vou dar uma dica O joystick da fome Gente eu não faço uma ideia Não, não, não Vou dar uma dica Vou dar uma dica Português de Portugal Poxa Ora poit A gente é uma merda agora Tradução literal do inglês Oi? Tradução literal do inglês Gente é muito fácil Hunger Games Aleluia Mas que merda Vai Vai Nossa Nossa Hunger Games Da família Vai Nath A seleção A seleção A seleção porque eu vi uma coroinha Eu vi uma coroinha Eu vi uma princesa Fiquei só que o dia da princesa Mas não tem o livro São várias pessoas Aí tem um monte de gente Aí depois ele pôs o Hunger Games Da princesa Achei genial no caso Eu vou ganhar Quero ganhar Quero ganhar Um a um Já não acertou Já não acertou Mãe de Nazinho Próximo Mas gente 16 ruas Jamais E eu nem contei Garoto beijo garoto Desse garoto se beijando Eu pensei desse Mas esse também valeria Mas eu pensei Não é Eu pensei no da Nath Eu senti Eu tô deixando o jogo Mais acirrado Mais competitivo De Nath 也b É Frozen É Frozen Para de mexer É Frozen Vamos Quem é você Alasca? Aeee Gente, vocês estão muito foes Calma Não mexe Percy Jackson Espada de K rumore Não Neném dragão azul Não sei Criança com a forma de um diamante O diamante do dragão azul Isso é um dragão ou é uma comida? É um prato de frango verde O menino Não, não, cara Não é literalmente o título É mais a história Ih, não li Isso, não me fudeu Podem não ter lido, mas conhecem Eu ainda tô ligadinho que eu vou ser mais O menino me ferrou O garoto Garoto, um dragão e uma pedra preciosa azul Mas é um dragão? O que você tava achando? Um frango verde Ah, claro Isso é um dragão? Cara, eu achava que era dois pezinhos de frango Um garoto, um dragão e uma pedra preciosa azul Ai, é Eragun Ai, nunca quero saber Eragun Gente Pela pedra azul com Eragun Ah, entendi Coração de tinta Esse é o que eu perdi aqui O pão no frango Whey protein Whey protein Isso agora é um frango? Não, não Desconsidere a carne Mas gente, ele põe uns frango e não é frango nunca Não tem, mas o que eu queria Desconsidere a carne Ai, meu Deus Cidade dos ossos? Cidade do frango celestial Não A sopa o fango que caiu Ai, 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 ai... Ai, ai, ai Ai, ai, qual o nome? Finta de fumadinha Ah, Nath Nath arrasa Uuuh Uuuuh Aham Ah não, porque você tem que confundir um pouco Eu... não sei, eu perdi a conta Mas eu acho que eu ganhei Eu acho que a gente ganhou, mas espero que Ninguém pergunta A gente sabe que tem uma preferência aqui, né? Tem, tem sim Então gente, o desafio foi esse Eu ganhei com certeza, não é mesmo? Gosto muito de invadir o canal das pessoas Porque eu sempre ganho os desafios Pelo menos na maioria das vezes eu ganho desafios Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo Comenta aí Meu canal Minhas Reis Ah, eu vi e eu acertei primeiro que você Vocês são muito ruim Ó, se inscreve aqui no Leo Eu fiz também Antara Cardoso mesmo, que é o próprio nome O canal que leva o seu próprio nome Se inscreve também no canal do... Canetando Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Na minha cara canetando E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal também Não se esquece de se inscrever Por favor, né? Um beijo e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo dele A miniatura, como pode ser? Ai meu... Faz cara de emoji Só fica paradinho que eu vou botar o emoji na nossa cara Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau